Estamos de volta e a Juju tá aqui do meu lado já. Tudo bom, meu amor? Tudo bom e você? Também, tudo joia. Pra gente aprender a fazer um bem vivido. Estávamos aqui nesta polêmica desses nomes todos, porque são tantas dissidências hoje do bem casado, né? Tantas variedades. Bem-nascido... Bem-nascido, bem-vivido e bem-casado. Bem-vivido é pra aniversário. E o bem-casado é pra casamento tradicional. E o bem-nascido é pra nascimento. Mas hoje se usa, por exemplo, ah, é aniversário de empresa. Então se usa também o bem-casado. Porque ele tem vários significados. Então vamos dizer, numa reunião de negócios ou numa confraternização com associados, clientes, se usa pra selar o bom relacionamento da empresa com o cliente. Entendi, que legal. Você tem uma união, uma novidade. Exatamente. Traz o bem-casado. E dá um nome legal. E dá um nome pra ele. Pronto. Então vamos pros ingredientes, porque esse bem-vivido de hoje, ele é de pão de mel, gente. Pensa que delícia que vai tá isso. Ai, Ju. Como tudo que você faz, né, meu anjo? Vamos lá pra massa, então. Primeiro, depois eu passo recheio e a finalização. São três etapas. Pra massa, você vai precisar de uma lata de leite condensado, uma xícara de chá de leite, três quartos de xícara de chá de mel, uma colher de chá de cravo em pó, uma colher de chá de café solúvel, uma pitada de noz moscada, uma colher de sopa de canela em pó, uma colher de sopa de fermento, três colheres de sopa de conhaque, uma colher de sobremesa de bicarbonato, três xícaras de chá de farinha de trigo e três quartos de xícara de chá de suco de laranja. Uma massa bem rica, né? Para o recheio, duas latas de leite condensado, duas colheres de sopa de doce de leite e duas gemas. E pra finalizar, meia xícara de chá de suco de laranja e uma xícara e meia de chá de açúcar de confeiteiro. Isso. Hum, que delícia, hein? Tô achando diferente essa massa, gostoso. É. Muito bom. Quem quiser, pode colocar raspa de laranja na massa. Eu não coloquei porque diminuiu um pouco a validade, mas... Ah, tá bom. Legal. Eu vou dar um recadinho lá com a Pan e já volto pra gente começar. Tá ótimo. Combinado? Combinado. Aliás, poderia ter bem vivido amanhã também, né? Porque afinal de contas, 44 anos no programa. Pois é. Não é pra qualquer um, né, Ju? Ah, não mesmo. Muito bem vivido, sem dúvida nenhuma. Vamos começar a fazer então? Vamos. A gente começa por onde? Eu vou pôr o brigadeiro, você vai mexendo? Ah, o recheio. Que aí dá tempo de mostrar o ponto, né? Isso. Então você vai começar colocando o leite condensado, o doce de leite e as gemas, é isso? Isso. Exatamente. A gente coloca as gemas por dois motivos. É a gordura, tá? Do recheio. E pra tirar um pouquinho o doce. Hum. Tá? Então diminui um pouco o doçor. E essas gemas não precisa peneirar? Não, é assim, não vai fazer muita diferença. É que nem bem casada, todo mundo faz assim. Mas tirar ovo? Gente, é uma massa rica em ovo, ela só pode tirar ovo, né? É, tem bastante ovo. E eu adoro. Adoro mesmo. Bem casada é muito bom. A massa é tão gostosinha, fofinha, né? É, eu gosto da massa antes de rechear, de passar a calda. Ah, é? Eu gosto de massa seca, né? Então a calda deixa ela mais molhadinha, eu gosto da massa quando... Coloca no fogo, mais altinho um pouco pra quentar a panela. Tá bom. Põe nesse que é maior, eu acho que vai ser mais rápido, né? Porque assim dá tempo do pessoal ver. Pronto. A massa, Ré, não tem segredo. A gente junta os secos e depois vem adicionando os úmidos. Tá. Não tem segredo, não tem ordem, não tem nada disso, tá? E tudo na mão mesmo, não precisa bater em batedeira. Tudo na mão mesmo, não precisa bater em batedeira. Ela é muito prática. E muito rica em sabor também, né? Porque vai bastante especiaria. Vai bastante especiaria. Quem gostar, como eu falei, pode pôr a raspa de laranja, pode colocar gengibre. Dá pra pôr várias outras especiarias. Você falou na durabilidade dele, né? No vencimento, se colocar a raspa de laranja, ele vai vencer mais rápido. Isso. Qual é o tempo médio sem as raspas de laranja? Sem as raspas de laranja e passado na calda, até sete dias. Sete. É, até sete dias. Se for banhado no chocolate, no inverno ele dura até 30 dias. No verão, o máximo é 15 dias. Sério? Tem essa diferença? Tem essa diferença. Por quê? O grande problema de embolorar o pão de mel é a diferença de temperatura que ele sofre no próprio local. Então, vamos dizer, ele esquenta, faz aquele vapor por dentro, aí esfria. Então, você vai criando condições adequadas para o desenvolvimento de bactérias. Entendi. Tem que ficar ligado nisso, então, né? Na verdade, mais até do que ver se é inverno ou se é verão, é ver como é que está a temperatura. Porque até então a gente estava no inverno com um calor absurdo, né? Então, tem que ficar atento a isso, né, Ju? Nesse nosso clima super tropical, né? Quase todo inverno é verão, né? Exatamente. Está misturando os líquidos todos aí? Eu estou misturando junto com o leite condensado. Fica mais fácil. Fica mais fácil para misturar, para crescer. Se eu colocar de um em um, às vezes a glutina é muito a farinha. Se eu colocar uma quantidade maior de líquido, é mais fácil dissolver. Agora, me diz uma coisa, qual é a diferença dessa massa que você está fazendo de bem casado, já que ele chama pão de mel? Quais são as influências? Qual é a diferença de uma massa de pão de mel tradicional? É assim, a massa de pão de mel, essa é uma massa clássica. A única coisa, eu deixei ela um pouco mais leve, com uma quantidade menor de farinha. Porque pão de mel, gente, como o nome diz, é pão, então ele é seco. Essa coisa da gente querer pão de mel molhadinho, não existe. Aí é bolo de mel, porque pão de mel é seco, né? Senão não seria pão. E aí está entrando mel, falando nele. Aí está entrando mel. Então eu deixei ela um pouco mais leve na quantidade de farinha, que é para ficar mais úmido, tá? E absorver um pouco mais a calda. Tá. E é só mexer? Aí é só mexer até homogeneizar bem os ingredientes. Agora está começando a borbulhar aqui. Obrigada, querido. Também se não quiser fazer o brigadeiro, pode rechear com o doce de leite pronto, tá? E esse aqui é o recheio que você costuma fazer para pão de mel, Ju? Ou você adaptou também? Para pão de mel eu uso normalmente o... Só o doce de leite? É. Você não faz o brigadeiro do doce de leite? Eu cozinho o leite condensado e uso ele para recheio. Mas pode ser essa opção também. Mas pode ser essa opção. Pode ser essa ou pode ser o leite condensado cozido, se quiser. Aqui já dá para a gente perceber que é uma massa, que o fermento já começou a desenvolver, mas que é uma massa também um pouco mais líquida. Nossa, como já está erado, né? O que eu aconselho? Dividir em duas formas. Ele cresce bem? Eu divido até três. Porque como a gente... A intenção é bem casado, aqui o que a gente fala é que a gente vai fazer um bem casado cortado, vai? O bem casado original, normalmente a gente fala que ele é pingado. Mas essa massa, ela é mole para pingar. Ela não é uma massa, como que eu vou dizer, que monte. Não vai clara, não vai nada para montar e poder pingar. Entendi. Então, aqui a gente vai fazer um bem casado cortado. Se a intenção é um bem casado, são os disquinhos separados. Então, por isso que eu falo, dá para dividir em até três formas, dependendo da espessura que você quiser do disquinho. Eu fiz a experiência, dividi em duas formas e dividi em três. Para o meu gosto, ficou melhor em três. Quanto tempo de forno? Se for em três, assim do jeito que eu falei, 20 minutos está perfeito. Está a 180 graus. Maravilha. Massa fácil, hein, Ju? Bem fácil. E quantos rendem, hein? Quantos bem casados? Se for assim, cortado em três assadeiras, cada assadeira dá 26, mais 13, 39. 39, tá. E aqui, me conta. Aqui, ó. Aqui já está bom. Pode desligar, porque essa panela, ela continua cozinhando. Já, ó, está vendo? Soltou o fundo. Isso. Legal. Tá? Aí, agora eu vou pegar, eu já tenho uma massa. Que eu trouxe assada. Ó, esta daqui é uma massa que eu dividi em dois. Hum. Tá? Não foi da massa que eu dividi em três. Essa espessura foi de uma massa que eu dividi em duas formas. Então, se fizer em três, ela vai ficar um pouquinho mais chatinha. Um pouquinho mais fina. Tá. Porque aí a gente vai rechear e se for muito alto, você vai ter que pôr muito recheio. Porque não dá pra ter muita massa e muito pouco recheio. E pouco recheio. Aí fica um bem casado muito comprido, né? Muito alto. Muito alto. Se for banhar no chocolate, então, que tem, eu faço o bem casado chocolate que eu chamo de Chocobain. Hum. Se você deixar ele muito alto, ele fica... Hum, hum. Então vai cortando, vai fazendo os disquinhos. Aí vai falar assim, ai, mas e a rebarba? Eu ia perguntar isso agora. Gente, aqui é reaproveitamento total. Bolo de pote. Bolo de pote. Bem casado de pote. Boa! Bem casado de pote. Que delícia. Eu trouxe, ó, aqueles vidrinhos pequenos que são bem casados de pote. Que gostoso. Olha aqui, ó. Tá. Ai, que bonitinho. Aí fiz o bolo de pote. E tem mais uma opção ainda. Aqui o grandão, ó. Sabe aquele bem casado que a gente... Aquele pão de mel que a gente faz na forma de três partes? Sei. Também dá pra rechar com as rebarbas. Ai, que boa ideia. Tá, então é aproveitamento total. Você não perde nada da massa. E fora que você chega bem pertinho das bordas, né? Do que você cortou antes. Pra aproveitar mesmo, fica só o meuinho cortadinho, ó. Pra sobrar o mínimo. É que às vezes, por exemplo, pra mim nessa altura ele dá muito alto. Hum, entendi. Você cortaria ao meio? Aí eu tiraria um pouco e aproveitaria pra outra coisa. Ah, entendi. E se ficou muito alto, eu posso cortar ao meio e rechear também? Pode. Mas é que aí é o que eu falei. Não vai ficar bonito. A intenção não vai ficar como o bem casado, entendeu? Porque a intenção é essa, né? Deixa eu pegar pra rechear aqui. Realmente, aqui pra fazer ele sobreposto, né? Nesse tamanho que ficou, nessa altura. Tá vendo? Eu tiro. Aí isso aqui, ó, que sobrou, ele dá perfeito pra você fazer o pão de mel na forminha. Essa espessura aqui ele dá perfeito. Verdade. E que tamanho é esse cortador que você tá usando, Ju? Cinco centímetros. Cinco? É. Tá. É o cortador que eu uso pra bem casado. Porque eu faço bem casado pingado, aí eu acerto todos com o cortador. Ah, é? Bem casado pingado é quando você coloca a massa na manga. Isso. E vai colocando no papel manteiga. É. Legal. Tá. Aí a gente tira aqui o fundinho. A Rosângela pretendo realizar minhas bodas de prata. Gostei do nome. Olha que legal. O bem... No caso das bodas de prata, bem casado ou bem vivido? É bem casado. Bem casado, então. É. Ou pode ser os dois também. Pode ser os dois. Porque de repente... 25 anos muito bem vividos, né, Rosângela? Não deixa de ser um aniversário, né? Aliás, é um aniversário. A Dira Mora ama pão de mel. Eu adoro pão de mel. Ó, eu tenho aqui um recheio que já tá frio, tá vendo? Tem que esperar esfriar, né, pra usar? Tem que esperar esfriar. Até porque, senão, a gente queima a mão. Além de correr pelas laterais, a gente queima a mão. Esse aqui você não vai usar? Não. Ou vai banhar? Não. Não? Banhar, vou banhar. Ah, tá. Deixa eu tirar aqui. Abri espaço. Eita, temos mais um? Temos. Porque lógico que... O que é que eu pego, Ju? Aí, pronto. O lado da manteiga, hein? Mas sempre a manteiga cai para baixo, para o chão. Deixa eu pegar esse aqui, eu vou passar para a gente não escorregar. E essa quantidade de recheio dá para todos, Ju? Dá. Geralmente, uma lata de leite condensado, ela dá em torno de 20 bem casados. 20? É. Aqui, como tem a gema, com duas gemas, né? Sem o... O doce de leite. Com o doce de leite, ele aumenta um pouquinho. Tem que sair colocando aqui, ó. Fica à vontade. Deixa eu tirar esse aqui para a turma conseguir ver melhor. Aí. Eita, olha a prática, gente. Eu pisquei. Eu fui tirar o negócio, voltei, aqui você já montou cinco. Como é que pode isso? Olha a prática da mulher. É que bem casado, gente, é uma coisa que nunca vem de pouco. É, né? Sempre assim. É acima de 100. Para casamento, o pessoal pede quanto, normalmente? Claro que vai depender do número de convidados, né? Mas... No meu casamento tinha 200, eu fiz mil. Ai, que delícia. Mas era o meu casamento, né? Então, assim... Não podia faltar doce de jeito nenhum, né, Ju? Mas doce acabou, então... Ai, jura? Juro. Mas não sobra nada mesmo, né? Porque o que não come na hora, o pessoal leva. E o bem casado é isso. Foi legal você falar da validade dele, justamente porque a gente acaba levando, né? Ele está ali no finalzinho da festa. Sim, as pessoas, elas não... Não comem na hora, porque já comeu tanto doce. É. E o bem casado acaba sendo aquele souvenir que a gente leva, né, Ju? É. E aí, como é que faz agora? Mistura esse... Ó, a calda, gente, essa quantidade a gente só mistura. O meu suco de laranja já está fervido, tá? Porque o ideal é dar uma fervida nele. Ou, que nem assim, apesar de estar fervido, ele era de suco de laranja pasteurizado, porque é esse de garrafa, tá? Ah, tá. Então precisa ferver. Ó, é uma calda bem grossinha. Não pode ser uma calda muito rala. E também, a calda sobrou, guarda pra uma próxima vez. Deixa eu tirar as coisas aqui de cima, que o fogão fica reclamando. Ele reclama. Ó. Pronto. Joga aqui na calda. Ah, é assim, que banho bem casado. Aí você pode pôr numa grade ou um saquinho plástico pra escorrer. Eu, geralmente, escorro na grade e depois passo pra outra assadeira com saquinho plástico. E a gente só vai embrulhar no dia seguinte. Tá. Tá. Aquele banhinho gostoso. Tem que esperar ele formar aquela casquinha, né? É. Essa casquinha açucarada é tão gostosa. Aí ele vai formar a casquinha açucarada e você vai fazer. E tem a opção de banhar ele no chocolate. Como esses aqui, né? Isso. Aqui, um tá banhado no açúcar e no suco. E o outro tá no chocolate. Deixa eu virar pra vocês verem. Delícia, gente. Ó. Esse chocolate é o... Esse aqui, pra usar no ar, eu trouxe o fracionado, tá? Mas o que eu trouxe já pronto, ele é chocolate nobre. Pra quem quer fazer o chocolate nobre, tem que temperar aquela história toda, né? Exatamente, fazer a temperagem, tudo bonitinho. Diera, uma hora quer saber se o conhaque na receita seria somente pra dar sabor ou realçar. É só pra realçar. Ou tem alguma outra função. Não, é só pra realçar. Não quiser pôr, não põe. É substituir por alguma essência. Até por uma essência de conhaque, tá? Aqui está ele. Aí, no dia seguinte, a gente pode embrulhar. Tá bom. Tem algum truque especial pra banhar? Não. O pão de mel? Não tem truque, gente. Garfinho, tá? Garfinho, grade e tá feito. Não tem truque nenhum. Mas pra embrulhar ele depois, tem alguma dobra especial? Não? É só dobrar? Também não. Não? Não. É um pacotinho simples. Um embrulho de presente. Um embrulho de presente. Um pacotinho simples. Simples assim. Seja que embrulhadinho, então eu vou pôr... Vamos distribuí-los bem bonitinhos. Ó, que graça, gente. Você escolheu um papel lindo, olha, rosa. Que delicadeza. Que era pra combinar com a tag. É, e ainda veio, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Ainda veio com... Olha, que graça, pã. Nossa, Ju, que capricho. 44 anos de mulheres. Eita, amanhã tem festa, hein? Verdade. Que lindo. Que graça, né? Chega mais, turminha. Chegou a nossa hora de comer. O Rango. Belícia, né? Obrigada, Ti. Tem mais algum não, né? Aqui tá na minha mão. Tá na mão dela. Ai, tem um a mais. Ai, que pena. Que pena. Nossa, gente. A gente não faz questão, né, pã? A gente não come. Que coisa. Que coisa. Ô, Ju, em média, quantos bem casados vocês contam por pessoa? De um e meio. É a partir de um e meio. O número ideal é de dois a três. Um e meio? Aí tem que dar uma mordida e dividir com o amiguinho. Não, eu acho que assim. Eu acho que a quantidade ideal seria um três. É o que eu falei. Quando eu casei, eu fiz cinco. Cinco por pessoa. É que aí você é com reideira, né? Que delícia, é claro. É, mas isso varia. Ai, esse momento é tão gostoso. Esse momento é delicioso. Normalmente eu faço isso no carro, indo embora da festa. E no dia seguinte, parece que fica ainda mais gostoso, não parece? Não é? E é bom falar da validade, porque como a gente leva embora, é bom saber por quanto tempo a gente pode guardar. De repente, ah, esqueci o bem casado na bolsinha. Aí você vai lá, acha aquele docinho no dia seguinte e é aquela alegria, né? Olha isso. Olha como é cheio. Ai, Thiago Rocha, eu sinto muito. Vai, come, bonequinho. Deixa eu ver como é que é. Eu trouxe uma sugestão para as pessoas verem. Porque tem uma confeitaria que não é de São Paulo, se eu não me engano, ela é de Belém, que ela faz o bem casado quadradinho. Então eu trouxe aqui para as pessoas verem, ó. Ele tem brilhadinho, ele é quadradinho. Esse quadradinho eu recheei com doce de leite e pus creme de avelã junto. Ai, com creme de avelã. Mas o bem casado... A Pamela queria ver melhor. Ô, Ju, o bem casado, ele tem algum significado no fato dele ser redondo? Porque tem a ver com união, com casamento, com aliança? Será que tem alguma coisa a ver? Na realidade, o que tem a ver... Eu talvez com aliança eu não tinha pensado nisso. O que tem a ver são as duas partes unidas. É isso. Entendi. Ai, eu ia ser supersticiosa nesse caso. O quadrado, eu acho que não é... Redondinho, aliança, tradição. Pra mim é o redondinho. Eu só fiz porque realmente tem essa confeitaria. que ela faz, vende muito. Ai, vamos fazer um triângulo. O Dutu, que não é nada romântico, ele vai querer uma estrela. É, um formato de variados. Ele tá no triângulo, você viu que ele queria os dois meninos. Ai, é verdade. Ele tá cheio de triângulo hoje. Dá pra fazer triângulo? Opa, dá pra fazer do jeito que você quiser. Dá pra fazer de florzinha. Dá pra fazer de M de mulheres. Olha que graça, gente. É pão de mel? É. Ó, o 4 da Formal 44, tá vendo? Ai, Ju. E olha, o sabor ficou mais gostoso do que o tradicional, eu achei. Nossa, olha isso, gente. Como é bom. Não é? Ô, Ju, mas se fizer o bem casado, bem nascido, bem vivido, redondo, não tem as sobras? O que faz com as sobras do lado? Então, foi o que eu falei, por exemplo, aqui é de colher, eu fiz com a rebarba. Ah, fica bem bonitinho, ó. Esse aqui, eu fiz aquele na forminha e fiz com a rebarba. A confeiteira come também. Entendi. Normalmente. Também. Ela prova, né? Deixa eu abrir esse, Ju, pra turma ver? Não, aquele que você... Esse aqui? Aham. Tá, e esse aqui, ó, é banhado no chocolate. Ah, você banhou. Eu quero ver isso. Esse negócio de banhar, ela não acredita muito. Eu adoro. E ela precisa ver, realmente. É, né, amigosa? Ai, olha, que legal. Ai, que delícia. E esse aqui você fez com a rebarbinha, né, ó? É, eu fiz com as rebarbas e eu fiz no fundo uma bolachinha daqui. Nossa. Ah, meu Deus do céu. Nossa. Pelo amor de Deus. Eu acho que essa metade é minha, ó, e aí eu te dou uma metade desse aqui, ó. Peraí, deixa eu cortar. Vai, isso. Ai, olha isso. Ele aqui embaixo, eu também fiz a bolachinha desse. Ai, nossa. Meu Deus. Peraí, pega com esse que tá mais inteiro que eu esbugarlei esse. Brasil, 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 hein? Esse também deve ser, Arthur, ó. Ai, eu vou pegar esse aqui. Esse é pequenininho. Esse é só... Nossa, tu juros. E aquela bolachinha ali? É o quê? Então, essa bolachinha eu pus no fundo do pão de mel. Na base dele? É. Bom, hein? É uma bolachinha, se eu não me engano, é alemã, com caramelo no meio, tipo um wafer, com caramelo. Eu faço muito e ela é coberta com chocolate. E que bom é esse chocolate? De sorvete, Oriana. Mil possibilidades, né? Mil possibilidades. Então, esse chocolate todo... Bem gostoso desse chocolate. É chocolate nobre. Não é fracionado. Aí você tempera. É, tem chocolate fracionado de boa qualidade. Hum, que mimo esse!